Ela se entregou, o apostou, no amor de mentira E coração não cicatriza, da noite pro dia Toda solteira tem uma amiga solteira Que sai toda sexta-feira sem ter hora pra voltar Tem sentimento, mas cada vez sente menos E é só questão de tempo pra ela desapegar Olha como é que ela tá Ela ainda sofre, ela ainda sente Mas o jeito que ela sofre é diferente Mas o jeito que ela sofre é diferente Ela ainda sofre, ela ainda sente Mas o jeito que ela sofre é diferente Mas o jeito que ela sofre é diferente Na frente do paredão, dão, com o bumbum no chão, chão, com o cabo na mão, mão, toma vacilão Na frente do paredão, com o bumbum no chão, chão, com o cabo na mão, mão, toma vacilão E com vocês, a musa do paredão Fly Essa é a hit, toda solteira tem uma amiga solteira que sai toda sexta-feira sem ter hora pra voltar Tem sentimento, mas cada vez sente menos Mas é só questão de tempo pra ela desapegar Olha como é que ela tá Ela ainda sofre, ela ainda sente Mas o jeito que ela sofre é diferente Mas o jeito que ela sofre é diferente Ela ainda sofre, ela ainda sente Mas o jeito que ela sofre é diferente Mas o jeito que ela sofre é diferente Na frente do paredão, dão, com o bumbum no chão, chão, com o cabo na mão, mão, toma vacilão Na frente do paredão, com o cabo na mão, mão, toma vacilão Eu quero ver esse hit na boca de vocês, hein? Esse é o Jão Moço, Gabriel e Flávia Olha o pincei É a hit! Jão Moço, Gabriel e Flávia Sucesso demais! Parabéns, meninos! Que Deus abençoe o trabalho de vocês, só lindo! Tchau!